Oi, gente. Trouxe vocês aqui hoje para mostrar a placa do Indômino. Gente, viemos almoçar aqui. Cheia ao mar. Vamos lá. Nossa, o tempo virou. Vai querer me pegar água. Mas não sei se é só que a placa do Indômino. Vamos ver o que agora vamos ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. No. Onde vai pra lá? Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí